Música O trânsito da cidade, como em tantas outras, tem as mesmas vantagens e os mesmos problemas. Os acidentes são diários, os desrespeitos são repetidos, mas a vida continua. Para alguns, não. A Fostrans resgatou um trabalho que se realizava anteriormente com o funcionamento da Escolinha de Trânsito da entidade, tentando disciplinar crianças do quinto ano escolar da cidade. É realmente uma boa medida, porque as crianças são fiscalizadoras. Pais e familiares escutam, e com esse fator multiplicador, gradualmente tudo pode melhorar. Nós acompanhamos a aula inaugural do semestre para alunos da Escola Cecília Meireles, na sede do Fostrans, na Vila Portes, e conversamos sobre o assunto com as autoridades do setor. É hoje, para nós, importantíssima parceria com a Fostrans, porque vem fazer um fechamento de todo o trabalho que a gente faz no ensino fundamental, desde o primeiro ano, educação infantil, primeiro ano até o quinto ano, com as ações no trânsito, de defesa das crianças, de ações de cuidados que eles têm que ter com o trânsito. Então, para nós, é importantíssima essa parceria. E aí, vem a somar, e a levar as crianças, vem aqui, aprendem algumas outras noções de trânsito, e levam para a escola, para os colegas, para os pais, o que é muito importante. Porque aí, eles hoje, é que estão transmitindo para os pais, todos esses conhecimentos, e eles é que estão cobrando dos pais a defesa no trânsito. A Escolinha de Trânsito, a gente procura trazer a realidade do trânsito nas cidades. Então, aqui, a gente tem todo o que o trânsito tem nas cidades, mas de forma, em miniatura, mas onde a gente pode trabalhar com as crianças aqui, a forma prática da vivência deles na rua. Qual a maior dificuldade que vocês encontram para transmitir isso para as crianças? A maior dificuldade é que, às vezes, aqui, as crianças, muitas crianças, às vezes, convivem só nos bairros. E tem bairros que, às vezes, não tem faixa de pedestre, não tem um semáforo. Então, eles vêm aqui, e, às vezes, isso é até uma novidade para eles. Então, a gente procura mostrar para eles que, um dia, ou algum momento da sua vida, eles vão estar no local que tem semáforo, que tem faixa de pedestre. Este cidadão perdeu há alguns anos o filho em acidente de rua, e, desde então, se movimenta no sentido de reduzir fatalidades como as que viveu. Quem já passou por essa triste experiência, ela tem um sentimento de perda, mas esse sentimento tem que ser transformado para que a vida continue. E a gente vê o trânsito hoje com bons olhos, essa transformação que faz. Está melhorando. Exatamente. Eu acredito que, em 10 anos, nós teremos uma redução de mais de 50% de mortes, que é o que a década pede. Já houve uma redução de 10 mortes de 2012 para 2013. Reflexo já do trabalho sendo feito há uns 3, 4 anos. Então, isso significa que nós estamos amparados dentro da década, fazendo a coisa acontecer e motivando as crianças a terem um comportamento ordeiro. E é o que o trânsito precisa hoje de cidadãos com cidadania. As crianças prestam muita atenção. A visita é agendada entre as quintas séries. Duas aulas por semana no período da tarde, com palestras, vídeos e muita conversa educativa. Para o superintendente da Foz Trans, Paulo Tremarim, que fala sobre as maiores dificuldades, os pontos preocupantes de sua pasta e as vantagens de orientar desde cedo nossas crianças. Tanto na iniciativa privada como na pública, a gente está pegando várias escolas de quarto e quinto ano. É uma ação permanente que nós conseguimos reativar essas escolas em meados de setembro de 2013. E já hoje, a primeira aula inaugural de 2014, queremos estender ela por todo ano. Temos aí o apoio do prefeito Reni Pereira, que viu, entendeu e acredita, como o Instituto de Trânsito, como o Foz Trans acredita também na educação e na prevenção de objetos que dê respaldo para que nós tenhamos um trânsito mais seguro, mais sensato, mais tranquilo, para que todos desfrutam desse trânsito, tanto os motoristas como os pedestres dentro do município de Foz do Iguaçu. Hoje aqui é para as crianças, mas o adulto também precisa aprender muito ainda, né? É, com certeza. Só que é um pouquinho mais difícil e mais delicado a gente lidar com o adulto. Hoje nós, pela manhã, começamos uma campanha que vai se estender por cinco semanas dentro do município e dividimos o município em cinco regiões. O que nós estamos fazendo? Pegando a criança e ela abordando o veículo onde o adulto está dirigindo. Então a gente quer chamar a atenção deste adulto, que ele respeite as sinalizações horizontais e verticais que existem dentro do município e a criança, ela toca o adulto, porque ele está sendo abordado por uma criança. E a criança chega, entrega um flyer. Este flyer, ele está aí escrito em cinco idiomas, porque nós entendemos que a cidade tem aí uma grande concentração de pessoas de vários lugares do mundo. Então a educação não tem que ser só para o brasileiro, mas também pelas outras pessoas que vivem aqui com muita harmonia. Então a criança, ela entrega o panfleto e entrega um doce, pedindo para que o motorista seja doce no trânsito. Então é uma campanha que a gente acredita que vai dar bastante impacto e que a gente possa melhorar e introduzir neste adulto, aos poucos, um respeito, respeitar as vias, imprimir menos velocidade, ter mais tranquilidade no trânsito, onde a gente vai preservar muitas vidas dentro do município de Foz do Iguaçu. Música